oi pessoal aqui falha o peri estou aqui com o zumbi o rush e estamos jogando o zumbi vai to com a arma atira 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 sai que tudo de bicho é esse olha que lugar bonito lugar de doce a morrer mais uma vez última chance a última chance para ficar jogando galera aí se eu morrer o vídeo acaba olha um carro passando essa avó viu que lugar bonito lugar de doces comecei lá cadê o zumbi foi de machado mata mata matei um o zumbi brote toma toma isso aqui para você ver tomar rupi tem o nome da rupi do dinoterror toma toma isso aqui toma de machado bora vamos lá tá daqui de cima eita e a e aí o negócio de coisa que você viu tira vai andar 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 Matei Vamos lá Então galera, esse foi o vídeo e tchau